Música É um prazer falar aqui da nossa 11ª feira de carreiras aqui na FACAMP, recebendo aqui dezenas de empresas que vêm ao nosso campus para recrutar os nossos alunos. Música Nós estamos hoje com 30 empresas de diversos segmentos, todas com programas de estágio e trainee abertos aqui para os nossos alunos. Então é um dia de muito movimento, de confraternização entre os alunos, para conhecer o mercado de trabalho. Música A FACAMP teve um papel fundamental na minha vida pessoal e profissional. E eu vejo isso em diversos outros alunos que se formaram por aqui. E todos nós estamos imbuídos na construção da Alumni FACAMP. Vem fazer parte com a gente também e a gente vai explorar o máximo do potencial dessa rede poderosa e que ela continue crescendo sempre. Música E hoje a gente está aqui na feira de carreiras da FACAMP para explicar um pouquinho do que é a Tetra Pak, de como é trabalhar lá. Música Nós apresentamos todo o nosso programa de estágio para o desenvolvimento do estagiário, para que eles venham atuar com a gente. Música E que a gente possa contar cada vez com profissionais competentes que a FACAMP fornece para nós. Música 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 Essa feira, ela vem para agregar muito. O convite é para que todo mundo participe. Música Não é à toa que tem a dimensão que tem, né? Porque é a dimensão que é o tamanho da FACAMP. Música Música Música